Olá, meus amigos, nação paulista, olha, meu querido estado de São Paulo, eu fico sabendo, olha, antes de eu entrar no assunto, eu quero dizer que eu jamais quero perder essa minha capacidade de me indignar, sabe, porque se eu fizer, como alguns amigos dizem, para eu não me preocupar com essas coisas, para eu me preocupar só com as minhas coisinhas, com o meu trabalho e deixar que o resto do mundo se foda porque nada vai mudar, eu vou ficar robotizado, eu vou perder ainda mais a sensibilidade, isso eu não quero, eu não quero, eu vim nesse mundo com esse tipo de sensibilidade, eu quero ir embora desse mundo com esse tipo de sensibilidade. Bom, como eu vou entrar nesse assunto? Aconteceu que, em Boa Esperança do Sul, região de Araraquara, São Paulo, um bêbado, um sujeito bêbado conhecido da cidade, conhecido em Boa Esperança do Sul, pela bebedeira, pelas encrencas que ele causa lá, um sujeito bêbado pegou o carro, perdeu o controle do veículo e atropelou uma criança. Aí você diz, pô, mas por que você vai se preocupar com um assunto desse? Isso aí acontece no país inteiro, isso acontece em tudo quanto é lugar, gente bêbada que atropela criança, tá, por que eu vou me preocupar, né? Pra você que não se preocupa com isso, você não se preocupa porque não aconteceu com a sua família. E eu fico puto da vida com um negócio desses porque eu tenho que imaginar o que esteja acontecendo com alguém da minha família. eu tenho que ter essa capacidade de imaginar e sentir o que a pessoa vítima e parente da vítima está sentindo. Pra eu fazer ideia que isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer lugar, principalmente desse Brasil, esse Brasil de merda, esse país filho da puta, cheio de corruptos, que nós temos que votar nesses vagabundos aí, que não vão fazer nada pra você e vão enriquecer cada vez mais. Muito bem, o sujeito bêbado pegou o carro, perdeu o controle do veículo e atropelou uma criança. A criança está em estado grave. Muito bem, as pessoas, por conhecerem esse vagabundo, esse desgraçado, esse filho de satanás, esse pus do cu do demônio, as pessoas ficaram indignadas e arrebentaram o carro do infeliz. O tio da criança, o tio da criança, que ficou mais puto que todo mundo e com toda razão, o tio da criança destruiu o carro do filho da puta e ainda com a ajuda de outros amigos e vizinhos, viraram o carro do filho da puta. A criança teve que ir pro hospital, teve que vir para a cidade de Araraquara, né, não está sendo medicada. Espero que não aconteça mais nada de grave com a saúde dessa criança. O vagabundo também, que ele foi linchado, também tem hospital pra ele, né, o cara bebe e tem hospital pra ele, chega pra nós que chegamos lá tudo fodido, não tem hospital pra gente. Mas tudo bem. Aí deu polícia, lógico, né, porque tinha um linchamento ali. Aí o tio da criança que estava puto da cara, com toda razão dele estar puto da vida, acabou naquele calor da discussão e tudo, desacatou o delegado. O delegado prendeu o cara por desacato, que eu acho que o delegado deveria ter um pinguinho de sensibilidade, de entender que o cara está puto da vida, o cara está filho da puta da cara, porque um bêbado atropelou a sobrinha dele e quase matou. Ah não, o delegado prendeu o cara, deu voz de prisão, prendeu o tio da criança, o tio da vítima. Muito bem. Foi estipulada uma fiança, foi estipulada uma fiança, para que o tio possa sair da cadeia, ele tem que pagar 10 mil reais. Repito, o tio da criança que foi atropelada, para sair da cadeia, tem que pagar 10 mil reais. E sabe quanto o atropelador teve que pagar para não ir preso? Você sabe? 5 mil reais. É isso mesmo, 5 mil reais. Vou falar mais alto, 5 mil reais. A metade. O cara pagou 5 mil reais, está solto. O tio da criança, o tio da criança atropelada, está preso, porque ainda não conseguiu os 10 mil reais, por ter desacatado o delegado e ter destruído o carro do filho da puta, que quase matou a sobrinha dele. Esse Brasil é um país, é ou não é, uma terra de gente filha da puta. O Brasil é ou não é uma terra maldita. O Brasil é ou não é uma terra de demônios. O Brasil é ou não é uma terra de tudo quanto é tipo de porra, de merda, de sangue espúrio, de pus. O Brasil é ou não é uma merda de país. Uma bosta de país. O tio da menina que foi atropelado está preso. O bêbado, safado, sem vergonha, filho da puta, merda. Um cara desse que eu duvido que uma mulher tenha gerado essa bosta aí. Essa bosta aí deve ter sido gerada pelo cruzamento de um demônio com um chacal. Porque não pode ser humano isso aí. Isso aí só usa roupas e anda sobre duas pernas. Mas isso aí não é, gente. Isso aí não é humano. O cara bebe, o cara é conhecido na cidade por estar sempre bebendo, por estar sempre brigando. O cara bebeu, pegou o carro, perdeu o controle, atropelou uma criança que quase matou. Pagou só cinco mil reais de fiança. O tio da menina ficou puto da vida com um negócio desse, porque quase matou a sobrinha dele. Perdeu a cabeça, perdeu a paciência, destruiu o carro do filho da puta, foi preso. E agora tem que pagar dez mil reais. Você já viu uma coisa dessa em algum país do mundo? O Brasil é o único país do mundo onde vale a pena ser filho da puta. Vale a pena ser safado. Vale a pena ser canalha. Eu nunca vi um país tão filho da puta em todo esse mundo como é o Brasil. Sabe, esse país já começou errado, já começou recebendo bandidos da Europa e vai seguir errado até acabar. Até que alguém invada esse país e resolva mudar as coisas. Porque os brasileiros, eles não conseguem melhorar as leis. Os brasileiros não conseguem fazer justiça. Mas é claro, pra votar no Tchiririca, vocês são bons. Pra votar no Renan Calheiros, vocês são bons. Pra votar em jogador de futebol, pra senador, vocês são bons. Pra votar nesses governantes que aí estão, vocês são bons. Os brasileiros, campada de filhos das putas. Ô, paizinho mais filho da puta que é esse, hein. Merda de país que é esse Brasil aqui. Vai tomar no cu, bicho. O tio fica preso e o vagabundo fica solto. Eu acho que aqui no Brasil o negócio mesmo é ser mau caráter mesmo. Se a igreja ensina você a praticar o bem, esquece, esquece a igreja. Seja safado, seja vagabundo, seja pilantra. E você que tem filhos aí, seus filhos estão nascendo agora, estão chegando, ensina eles a serem mau caráter. Porque pelo menos se eles forem mau caráter, eles não vão ser punidos. Existe uma grande possibilidade de eles receberem no futuro uma pena branda. Porque se você ensinar seus filhos a serem honestos, trabalhadores, obedientes da lei, só vai tomar no cu. Então você tem que ser mau caráter mesmo, porque você tem uma grande possibilidade de só se dar bem na vida. Esse é o Brasil. Esse é um país de merda. E sabe quem são os merdas? Esses filhos das putas que sempre votam nos mesmos de sempre. Infelizmente, é a maioria.